Peça já seu Ourocar, essa propaganda fica passando antes dos vídeos da central, peça já seu Ourocar MotoGP19, o que dizer desse game que é o sucessor do MotoGP18 e o antecessor do MotoGP20? Bom, é por isso que eu só narro e não escrevo os textos. Como todo MotoGP desde o MotoGP1 antes de Cristo, o modo carreira, sem dúvidas, é a coisa mais divertida do game. Tu tem a opção de começar na Copa de Calouros ou já pular para o MotoGP3, MotoGP2 ou MotoGP. Claro que o mais divertido é começar como Calouro e ir se matando para conseguir subir na carreira de piloto. E isso é fácil, bom, para jogadores habilidosos como minha pessoa é fácil, mas vocês vão suar um pouquinho, já que vocês vão ter que cumprir, assim como eu fiz, né, mas eu fiz rápido, todos os desafios para subir mais rapidamente aí na carreira. O jogo tem uma coisa meio bosta que é, independentemente de onde você escolher começar, o caminho trilhado é basicamente o mesmo. O que acaba variando da Copa de Calouros para uma MotoGP, por exemplo, são os atributos da moto. Tirando essas ressalvas, o modo carreira é muito agradável e acaba divertindo principalmente os amantes de moto. Você realmente se sente como um piloto trilhando o seu caminho rumo ao estrelato. É claro que como todo jogo de corrida, seja de moto ou de carro, avião ou lanchas, jetskis e pedestres, que são como os banhistas, aqui nós também temos um modo que permite você reviver momentos históricos na pele de mitos do MotoGP. A jogabilidade do jogo é basicamente feita para todos, e se você é um jogador de primeira viagem, ou um cara super experiente, pode ter certeza que vai conseguir dominar o jogo sem nenhum problema. Já no começo você tem a opção de escolher entre o modo... Peraí... Entre o modo... Não... Entre o modo casual e o modo profissional. E tudo com uma grande variação. É claro que se você quiser todos os detalhes da jogabilidade, você vai ter que acessar a matéria no site da Central e conferir. Porque você nem jogou o jogo e já vai perder uma corrida. Eu vou contar até 5, você tem que ir lá nos comentários... Vamos ver quem consegue fazer mais rápido, né? Ó, você vai ter... Eu vou contar até 5. Você vai lá nos comentários e escrever... Trigonometria GP. 1... 2... 5. Falando da parte gráfica, eu posso dizer que ela tá ok. Não tem nada muito bonito, mas também tem nada muito feio, né? Não me colocaram no jogo. E existem também algumas quedas de frame bem complicadas de se lidar. E o ponto positivo é que o game está todo em PT-BR. O multiplayer é o mesmo de sempre. Aquela famosa frase de camiseta da Central. Igual offline, só que online. Concluindo, o MotoGP19 vem com algumas boas melhorias na jogabilidade. E com um sistema que até mesmo um noob consegue adequar. O modo carreira é bem divertido, mas falta um pouco de dinamismo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal da Central. Clica aí embaixo em se inscrever. E não sai daqui não, ó. Tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Pode clicar na esquerda ou pode clicar na direita. Tanto faz. Deixa um like nesse vídeo também. Compartilha pro seu amigo. Vou ficando por aqui. Fui.